Vai! Vai! Mar passa sabor, a língua na areia Que vem debochada, cínica que é Permite de lembrar desses saposos do mar Mar passa sabor, a língua na areia Que vem debochada, cínica que é Permite de lembrar desses saposos do mar Traze uma folha de palmeira A lua poderosa, mulher muito pagosa Vem lua, vem lua Saco desificando inteira Vem lua, vem lua Saco desificando inteira Palmeiras se amassam fortemente Suspiram tão gemidos, saltam mais Um coquerido pergunta docemente A outro coqueiro que olha sonhador Você que amará eternamente O amanhã tudo já se acabou Nada acabará, grito matagal Nada ainda começou São dois coqueirinhos ainda em botão Nem conhece ainda o que é uma paixão E lá em cima a lua já virada em pé Olha a natureza se amando ao léu Que louca de desejo O sol do mar Dá-se uma folha de palmeira Mulher muito fogosa Vem lua, vem lua Saco de milha doiteira Vem lua, vem lua Saco de milha doiteira Que louca de desejo Urbura no ar O braço entrega ao céu Que louca de desejo O braço entrega ao céu 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 O braço entrega ao céu